Essa música aqui, ó, eu vou contar a história de uma mulher que eu conheci pela internet, Nicole, ela, eu dei uma cantada nela, ela me olhou, meu miombo, aí ela falou pra mim Que namor da internet fica na internet, aí eu não tinha as pedidas aqui não, ó, vou contar a história pra você, para, Dudu, deixa eu papai cantar, aí eu fiz essa música pra ela, na verdade eu me prometi, eu copiei na internet também Coração despedaçado E a tristeza no olhar Uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu queito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh meu Deus, mas que isso não Não consigo controlar A gente quer fugir de mim Essa dor do abandono Oh meu Deus, mas que isso não esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso vou beber Vai esquecer o meu passado Eu não posso nem saber Que outro dorme do seu lado Do seu lado Do seu lado E aí Eu não posso nem saber